O basquete em cadeira de rodas é a garantia de incríveis dribles e arremessos. Nos Jogos do Rio, 12 seleções masculinas e 10 femininas vão disputar medalhas. Ela tá narrando... O basquete em cadeira de rodas foi o primeiro esporte paralímpico praticado no país, a partir de 1958. Apesar de ser uma das modalidades mais populares, o Brasil ainda não tem medalhas paralímpicas. Além de ter boa mira, o atleta de basquete paralímpico tem que ter muita habilidade com a cadeira de rodas. Pessoas com mais limitação física podem praticar o esporte, mas no alto rendimento é comum os atletas terem movimentos de braços e mãos bem preservados ou apenas deficiência no membro inferior, como amputação de uma perna. A melhor colocação do Brasil em Paralimpíadas foi o oitavo lugar no feminino em Atlanta, em 1996, e também um oitavo lugar no masculino em Pequim, em 2008. Os Estados Unidos são uma potência no basquete paralímpico, somando 12 medalhas no masculino e 7 no feminino.